Já me apaixonei, esse seu corpo tem meu E nem ninguém me abusei, sou a doce, sou a doce Todo dia eu te quero, minha glicose sumiu Me vici em você, ao sol de cléberica Te lembro pra morar, eu vou te pegar os rostos E fazer o chá, 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 chá Me diz aí, menino, o que é que você tem? Tem, 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 você tem algo, tem Me diz aí, menino, o que é que você tem? Tem, 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 você tem algo, tem Vou te dar, Bruno, não tente, se tem merda, não dá, mena Vou fechar a travista essa Me diz aí, menina, o que é que eu tenho? Não é a que você tem, o que é que eu tenho? O que é que eu tenho? O que é que eu tenho? Tá foda, Bruno, tá foda Deixa eu ver esta música Já tenho consola Eu acho que é mesmo Nessa dança Elas ficam loucas Elas ficam loucas Elas ficam loucas Eu sou um pegador 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 Com o dedinho na boca Elas ficam loucas Elas ficam loucas Elas ficam loucas Elas ficam loucas Com o dedinho na boca Eu sou um pegador Sou um sanguador Sou um malado Tomar uma gelada Estou bugado Através mano Eu mando a foderão Vou jogar cartas Eu sou um pegador Sou um morador Vou sempre na balada Tomar uma gelada Só anda acompanhado Com uma canta do lado Eu não sou de ninguém E chamam um safado Mas quando eu vou Começa a dançar Ah Elas ficam loucas Elas ficam loucas Elas ficam loucas Com o dedinho na boca Elas ficam loucas Elas ficam loucas Elas ficam loucas, com o dedinho na boca Canta comigo, elas ficam loucas Elas ficam loucas, com o dedinho na boca Elas ficam loucas, com o dedinho na boca Eu sou pegador, sou namorador, vou sempre na balada tomar uma gelada Só ando acompanhado com gatinhas do meu lado É por isso que me chamam de safado Alô, 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 alô mulheres Alô mulheres Fia Vanessa Chegou o Gasparzinho, mamãe Chegou o Gasparzinho Essa é a mulher enlouquecida Essa é a mulher enlouquecida Eu vou dizerlo assim Vai, 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 vai Vai, 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 vai V reservem park Olha o Potoc que vem bem Olha o Potoc, 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 Potoc Olha, segura a gatinha Se não vai sair do galória Potoc, 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 Potoc Segura a gatinha Se não vai sair Que vem da palmadinha Da palmadinha, que dá da palmadinha Palmadinha Uma palmadinha Uma palmadinha Palma, palmadinha Penegona Essa mulher Enlouquecerá De mim Se não te vejo No cabalinho Eu vou dizer Vai, vai Vai, vai, vai Cavalinho Vai, vai, vai Vai no cabalinho Vai, vai, vai Vai no cabalinho, vai Vai, vai Vai, vai Ajuda a minha Aprende a amagade Hahahaha Essa mulher enlouquecerá Ela é pirata de mim Ela pirou de vez Só no teu sovalinho Sim, sai, vai Linho vai, vai, vai Linho vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai no cavalinho Aí vem no cavalinho E vem no cavalinho A palmadinha que vira a palmadinha que tá palmadinha A palmadinha, a palmadinha A palmadinha A palmadinha Vamos a ver A metáfora, a metáfora A metáfora Highlight, highlight Highlight, highlight Uh Ok, vou adicionar isso Uh 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 Tu 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 Ah, vais dormir, palavra Fica bem Outra pessoa Vês meu coração Vai ser pra sempre seu O que o corpo faz A alma perdoa Tanta solidão Me enlouqueceu Vou falar que é amor Vou jurar que é paixão E dizer que eu sinto com todo carinho pensando em você Vou fazer que eu for e com toda emoção A verdade é que eu minto que eu sinto um dia que eu sinto esquecer E depois que acabou a ilusão que eu criei De onde mora a gente eu sinto cedo e podendo correr Já não sei amor O que será que eu falei Dá pra ver É da hora que eu me mede depois do prazer E cá dentro do meu peito Eu sinto uma saudade Só pensando no teu jeito Eu amo de verdade E dentro do meu desejo Vem É o teu nome que eu chamo Eu amo Posso até gostar de alguém Mas é você que eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti